Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Dá um ciúme e dá porra Ai, 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 eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Me dá um ciúme e dá porra Ai, 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 eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca E dá um ciúme e dá porra Ai, 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 eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca E dá um ciúme e dá porra Ai, ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra